Vereador Ramos, estamos aqui com o vereador Ramos, prestigiando aqui no IPEM também, né vereador? Qual a importância da gente valorizar e incentivar as pessoas a gostar do país, né? É, com certeza. A doutora do dia 7 de setembro é uma data importante para o nosso país. O mais importante ainda é o que o nosso prefeito Fabrício está fazendo, resgatando uma data tão importante como é a data do dia 7 de setembro, o Brasil, o desfile em todos os bairros da cidade. O que você achou dessa descentralização para os bairros aí? Foi ótimo, porque a participação da sociedade, dos pais, dos alunos, dos alunos, das crianças, ensino é fundamental.